Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um vídeo de Estabogás e 7 horas da noite vai ser outro vídeo de Estabogás muito legal. Só que gente, eu não consegui fazer live hoje às 11 horas, por causa que vocês tem que aparecer que eu tenho que estar com 500 inscritos. Então me ajudem a chegar a 500 inscritos para fazer várias lives bem legais para vocês. E agora eu vou esperar aqui, carregar tudo e eu vou jogar a nova organização, porque eu não estive aqui no meu celular não. Eu até que acabei de acordar. 90% Estou na 0.68 beta? Não entendi, porque eu estou na beta, mas tudo bem. Eu estou com... Eu acho que eu vou ter que começar tudo de novo, foi a impressão minha? Eu vou ter que começar tudo de novo. Estabogás. Gente, eu não sei o que aconteceu, porque vocês se lembram? Quando eu fiz o futebol da mãe não gostava, a minha conta estava muito boa. Será que hackearam aquela minha conta? Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. Está muito bugado. Eu não sei o que aconteceu. Hard Fox? Ah, ok. Tá, vou jogar o mapa aqui. O que é aqui para vocês? Jogar. Vamos ver o que aconteceu, né? Meu mapinha Só que eu tenho nenhuma morte É, mas uma mapa também é feita pra Passar com nenhum emote Pula Peraí que faz tempo que eu não Jogo mais uma mapa Tem nenhum emote também Minha conta eu acho que reiniciou Ou alguém hackeou Ou iniciou Porque tá muito estranho Eu tava com a minha conta tudo certinho Vem pra cá 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 Vem meленes Vem por aqui Vem lá Vem pra cá resurrindo Vem Que Não tô entendendo porque eu tô aqui de iniciante Mas eu vou jogar uma partidinha Então acho que eu vou ter que começar tudo de novo Nos tabogas pra vocês Ou não, né? Daqui a pouco eu ia contar a volta Porque exatamente Menos Por que isso só dá pra... Só tem 10 anos Só consigo uma coisa Só consigo... Deixa eu ver, deixa eu ver Só consigo 30 anos Tá bom, melhor que não Como que é isso? Tem que gastar dinheiro Não tem dinheiro Tá bom, vou jogar uma partida Vamos ver se eu vou ganhando Se eu jogar só com o bote Deu até ganho Olha só, mais um passo aqui Beleza E não sei se a gente pode pegar mais 6 mil Ha, 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 ha Oh, oh Para a próxima magia Bora lá Vamos mandar qualquer coisa Que não vai se tentar de tudo aqui Bem-vinda aqui A magia Rapaz Essa magia é muito difícil Mas é difícil É difícil Como que vai cair Tá demorando pra cair o mapa Nunca vai carregar o mapa Eu tô quase um minuto aqui Gente, eu vou investigar aqui meus tabugais O vídeo foi esse Os tabugais estão muito estranhos Deixa o like Se você quiser me ver no canal Ative o sininho Pra perder mais nenhum vídeo E 7 horas da noite eu volto Pra ver se a minha conta está de volta Tá demorando pra cair